Olá, eu sou o Frei Mazon, eu tenho 65 anos e meio de idade, é a primeira vez que eu resido em área de missões e já estou aqui em Portel, no macrosistema da Ilha do Marajó, já vai para 3 anos e meio. Aqui nós temos a Matriz, Nossa Senhora da Luz, com uma belíssima praça em frente à Matriz. Aqui em Portel e no Marajó em geral, nós temos dois grandes desafios, um deles é a distância. E viajando pelos rios, que não conseguimos muita velocidade para alcançar essas distâncias, o desafio se torna maior ainda. E o outro desafio é a falta de políticas públicas que favoreçam os mais necessitados, que são explorados de maneira intensa. Estamos agora nos aproximando da nossa residência, que fica ao lado da Matriz. A nossa casa está em fase final de ampliação e reforma. Então, sejam bem-vindos, agora virtualmente, quem sabe um dia você será recebido aqui presencialmente. Então, aqui em Portel, o município, ele é muito grande, tem mais de 300 quilômetros de ponta a ponta. Neste quadro, nós temos uma representação de que nós atendemos as comunidades na cidade e também, pelos rios, as comunidades ribeirinhas. Por este mapa, nós temos uma noção da cidade de Portel, com suas nove comunidades e uma décima em fase de implantação. Mas o grande desafio é atender as comunidades ribeirinhas. Por este mapa, nós temos uma ideia da extensão do município de Portel. A cidade fica aqui, nesta pontinha. E nós temos, na beira dos rios, mais de 120 comunidades. São quatro grandes rios, com seus inúmeros afluentes. Por exemplo, para chegar até São Miguel das Cachoeiras, lá no início do rio Macajá, nós levamos mais de 25 horas de viagem. Viajamos o dia inteiro, de noite precisamos parar, porque é perigoso viajar de noite, no escuro. No dia seguinte, chegamos viagem para mais umas 4, 5 horas. Então, vai de 24 até 30 horas de viagem para chegar até lá. E nossas viagens duram de 10 até 25 dias. Moramos no barco, dormimos no barco e fazemos nossas refeições e orações, ou no barco, ou nas comunidades que nos recebem. Então, apesar de eu estar aqui há 3 anos e meio, e chegar aqui já na idade adulta, já no início da velhice, eu estou muito feliz na área de missões, porque ela redefiniu a minha missão e enraizou ainda mais esse encontro com o povo e com os mais necessitados. Um abraço a todos e todos são bem-vindos a vir a Portel nos visitar, passar um tempo longo ou curto conosco. Um abraço e Deus nos abençoe. Amém.